Música Eu nasci Há 10 mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba Nada nesse mundo que eu não saiba demais É, Carol Romanini, boa tarde Boa tarde pra você que está acompanhando Hoje é Hora da Venenosa Lembrando o engenho da música popular brasileira O rei do rock, Raul Seixas Quem nunca ouviu? Toca Raul! Quando você está no bar, o cara está lá tocando uma música As novas gerações não tiveram o prazer de ter o Raul com vida Mas as músicas dele bombam, né? Bombam até hoje, eu gosto muito das músicas E agora uma treta está rolando por aí, gente Com o nome de Raul Seixas As três filhas do cantor estão processando na justiça, lá no Rio de Janeiro Duas gravadoras em que o pai foi contratado Não preciso nem dizer que elas estão pistolas Gravadoras básicas, assim, talvez ninguém nem conheça Sejam gravadoras totalmente fora aí Eu quero nomes, eu quero nomes Não sei, vou falar, se você já ouviu falar, você me diz, tá? Universal 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 Pequenininha a gravadora E a outra? A Warner Warner Music Bem tranquila, a briga das filhas do Raul Por que elas estão processando as gravadoras? Então, aí é o seguinte, gente O Raul Seixas lançou mais de dez discos com essas duas gravadoras Incluindo os maiores sucessos Ouro de Tolo, Maluco Beleza, Gita Metamorfose, Ambulante Essa aí que está tocando agora Cidade Alternativa Então, são várias músicas Aí, o seguinte As filhas Simone e Scarlett Que moram lá nos Estados Unidos E a Vivian Pedindo, então, nesse momento O rompimento do contrato de Raul Seixas Com essas gravadoras E acusam essas empresas De enriquecimento ilícito Porque ele tem contrato com as gravadoras Até hoje Até hoje os contratos ainda são válidos Quer dizer, elas devem receber um valor Elas não estão contentes com esse valor E a gravadora vai lucrar Com direitos autorais Com a venda de músicas Mas hoje não mais discos E CDs, mas as músicas do Raul Tão as plataformas digitais É, é exatamente isso, gente Porque hoje Apenas essas gravadoras Licenciam as canções do pai delas Para as plataformas de streaming Então, fica em campo Spotify, Disney YouTube É, tudo isso aí, gente Ficando com 92% dos lucros O quê? 92% dos lucros Daí o 8% Vai aí para a família Para as filhas Então, elas estão As gravadoras ficam com 92% dos lucros Aham E aí elas ainda alegam, né Nesse processo aí na justiça Que elas dizem que as gravadoras Não prestam mais nenhum dos serviços Para os quais foram contratadas Que é fabricar discos e vender discos Que não existe mais hoje em dia Não fazem investimentos para divulgar o Raul Não faz, porque daí Os discos, eles, sei lá De repente teriam que rever esse contrato Porque não se fabrica mais disco Não vende mais disco Então, assim, elas não estão gostando dessa história As três irmãs ainda reclamam da falta de transparência Entre as prestações de pontos Ah, então, ó Essa briga vai longe aí, viu, gente Inclusive, pedindo indenização Ressarcimento de perdas Estão querendo outro ativo Aham Loucura, hein, gente O bicho promete pegar nesta história Mas se as filhas de Raul Seixas Não tem motivos para sorrir Você tem Carol Romanini vai te dar Mais alguns agora É, gente Eu vou chegar Não, não, não O testamento Os seus bens, por exemplo Você tem só a Sofia de filha É, e três gatos Você não fez um testamento Prevendo os bens Que você vai deixar para a Sofia? Gente, não tem bem nenhum, não Só tem boleto Só tem dívida Para deixar para ela Não tem outra coisa Desculpa, a Sofia vai ter que trabalhar Roda a vinheta Porque essas crianças Que a gente vai mostrar agora São para lacrar Carol Romanini Você Que babaca Consegue prever Quanto estas crianças Que a gente vai mostrar agora Tem de dinheiro Elas vão ter que trabalhar Em algum momento da vida? Não vão ter Nunca vão saber O que é um SPC O que é um Serasa O parcelamento Só para contrariar, né Do Fernando Filhos Antes fosse só para contrariar Mas não é O Serviço de Proteção ao Crédito Que eu estou falando Nunca estive lá Estou lá agora Nunca estive, porém agora estou Uma coisa que tem muita gente Passando por isso Bom, a gente vai mostrar Essas crianças Gente, a gente separou Crianças famosas Que jamais saberão O que é ter o nome No Serasa Olha aí Os filhos das celebridades Desde que estão na barriga Já sabem que boleto É uma preocupação Que jamais terão Principalmente por causa De suas heranças Um levantamento Da empresa Electric Cars On Ride Em parceria com o site Celebrity Net Worth Apontou quais são as fortunas Estimadas De alguns pequenos famosos A pesquisa Valor estimado Suri Cruz Herdeira de Tom Cruise E Katie Holmes É a quinta colocada Com seus 4 bilhões e 400 milhões De reais A lista Também traz Stormy Webster Primeira filha De Kylie Jenner E Travis Scott Com uma fortuna Estimada em 4 bilhões de reais Os gêmeos Vivian E Knox Que nasceram Durante o relacionamento De Angelina Jolie E Brad Pitt Tem fortunas estimadas Em aproximadamente 1 bilhão E 100 milhões de reais E uma das mais velhas Da lista É a atriz Millie Bobby Brown Sucesso da série Stranger Things Da Netflix Aos 17 anos A atriz Que não conta Com um patrimônio Estimado em herança Tem por conta própria Um valor estimado Em 55 milhões de reais E aparece Na 14ª A colocação De crianças Mais ricas do mundo Gente Que coisa mais maravilhosa Esse monte de criança Que não precisa Nem ter Pensar em dinheiro Outra criança Que ainda não foi Nem gerada E que não vai precisar De dinheiro É essa Da que a gente vai falar agora É, a Anitta Diz que resolveu Dar uma pausa Na carreira agora Não ainda Vai dar Mas vai dar Vai dar? Vai, não agora É pra dizer Não é pra perto É É pra perto Não é pra agora Quando ela resolver Ser mãe Só quando ela resolver Ser mãe Que ela vai parar E ela não sabe Quando vai ser Não, não, não Ela só vai ser mãe Quando ela resolver parar Mas não tem que parar Pra poder ser mãe Ela tem que fazer Pra ser mãe Se ela parar Ela não vai ser Ela tem uma entrevista Ela vai falar sobre essa questão Tá De que ela tem sim A intenção De parar Não parar pra sempre Finalizar Por um fim Não De parar a carreira Fazer uma pausa Porque nesse momento Ela fala que ela já tem Dinheiro suficiente Ela deu uma entrevista Ela deu uma entrevista Ela deu uma entrevista pra revista Quem Dizendo que ela já tem Suficiente dinheiro Pra morar fora Mas que para ser Uma estrela lá fora Do Brasil Ela precisa ainda consolidar O nome dela Aqui já é no Brasil Todo mundo sabe Mas lá fora Ela quer se consolidar Como cantora internacional Internacional E daí nessa entrevista Ela foi questionada Sobre essa questão E dos planos De tirar essa pausa Na carreira Antes dos 35 anos Ela que tá com 28 agora E aí ter filhos Ela falou que já tinha Falado sobre isso Mas tem tempo E aí ela respondeu Que os seus desejos Agora não mudaram E ela disse o seguinte Os planos estão mantidos Eu quero sim Dar uma pausa Ficar bem quietinha Na minha Passear bastante Ter uns filhos Então não Filhos só não Com certeza isso ainda De estar nos meus planos Disse a diva Mas ó Se ela tem 28 Com a rapidez Que a carreira dela Tá tomando Né Conta E sendo tão famosa 28 pra 35 São 7 anos Dá pra ficar muito rica É muito mais rica Se a Anitta tiver filho Hoje Ela não vai ter que trabalhar Daqui a 7 anos Então Mas atenção Que teve um casal Que primeiro apareceu Do nada no cartório Vestido de branco Como orquídea E agora Apareceram com Crianças Filhos Não é criança Eu falei filho Leutepê A Gabriela não tem que Eu vou falar pra você Apareceu com o filho É que não tem Essa parada ali Gente É o casal do momento Tá Paola Oliveira E Diogo Nogueira Viralizaram aí agora Com a nova foto Olha lá Com o filhinho Do casal Gente Primeiro Como o Gil disse Lá no cartório Daí deu uma Barba Fafá Falando que Eles tinham casado Não estava Essa foto Inclusive do casamento Porém não Gente Calma O filho É um filho de pelo É o Pet É o Brutus Batuque É o nome dele Brutus Porque Imagino que ela seja Bem bruta Batuque Porque o Diogo Nogueira Gosta de batucar Um pandeiro Um Tantã E a gente não mostrou Esse Brutus Aqui outro dia Não A gente mostrou O Bradoque Que é o filho Da Jojo Todinho Mas de onde Que o povo Tá umando Esses nomes Por favor Tudo com B Gente É o ano do B Brutus Bradoque É Todos esses nomes Será que ela também Vai fazer um colar Igual a Ludmilla fez Não faz não Faz não Paola Vai Você tá chuchu Sem colar Não Não Mas eu achei lindo Acho que tá compensando Mesmo esse relacionamento E eu tô na torcida Pra que realmente Venha aí Mais filhinhos Desse casal Agora Carol Me tira uma dúvida Tiro Já tem casos Que a justiça decidiu Que no caso Se o casal se separa Eles tem a guarda Compartilhada De um animal de estimação Sim Mas e se forem namorados Vamos falar de um casal famoso Eu sei que Bruna Marquezine E Enzo Celulare Tinha um cachorrinho Sim Só que eles não estão mais juntos Uhum E agora com quem ficou o cachorrinho? Pois é gente Será que tem pensão? Será que o Enzo paga pensão? Porque o cachorrinho Ficou com a Bruna Marquezine Esse casal mantém a amizade Eles cuidam juntos E na verdade é uma gatinha Tá? Ah o cachorrinho é uma gatinha É gente Uma gatinha A Mia Eles adotaram quando estavam juntos E assim Eu acredito que não existe Nenhuma determinação judicial Neste caso Acho que como eles são amigos Eles entraram num acordo Do tipo Ah eu vou ficar com ela Você pode visitar Quando você quiser Essa guarda compartilhada Ela não converte Assim mesmo Tipo não teve E na justiça Será que a Mia A Mia é muito? Se ela estiver viva Sim Eu estranhei Porque eu falei assim Um cachorrinho que chama Mia É meio esquisito Vai causar uma alienação Mas não tem cachorro Eu acho Ali em cima Na cabeça Acho que na sua cabeça Só que apareceu Eu tô meio animal hoje É ele tá com Cadê meu bicho na cabeça Mas na verdade É uma gatinha E sim Eles estão tendo a guarda compartilhada Às vezes O Elcelor vai lá Visitar a Chaninha da Bruna Marquezine A Chaninha A Mia Gatinha Não fala Chaninha 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 Miau Miau Fala Claro que fala É Cara Olha o Romaninho Eu sou do tempo Não é Erleite Seu tempo também chamava gatinho Assim É verdade mesmo Chaninha Chaninha É Chaninha Chaninha Era Verdade mesmo Não lembra Você tem gatinhos né Eu tenho três Muitas pessoas vão visitá-los? Algumas pessoas que gostam Dos meus gatinhos Elas vão visitar Tem amizades Meus gatinhos tem amigos Aliás o Osvaldinho O cachorrinho da Carol É amigo dos meus gatinhos O Osvaldinho é amigo dos seus gatinhos Pra nós não brigam? Não Osvaldinho é gente boa Chameu não gosta de gato não Não Ah mas nenhum cachorro gosta de gato Mas o Osvaldinho Até isso ele é bonzinho Ele gosta de gatos Osvaldinho é lindinho Gente É o cachorro da nossa Carol Martinez aqui Da nossa edição Mas vamos falar agora De algo muito especial Porque na hora da Venenosa A gente fala de fofoca Fala de bafos dos famosos Mas a gente quer que você Tenha sempre muita saúde Tem muitas mulheres Que estão passando Pelo câncer de mama E não sabem tá Que elas tem alguns direitos E que elas precisam requerer Pra conseguir ter Esses direitos respeitados Né Carol? É isso mesmo Os hospitais que atendem Essas mulheres Repassam informações Mas as pacientes Têm que fazer mais Elas têm direito A medicação Tratamento Até conseguir aposentadoria No caso Se ela precisar Ou dinheiro Pra poder quitar Suas dívidas E o que você vai ver agora Nessa terceira reportagem Da série Toque de Amor Em homenagem A Outubro Rosa É exatamente isso Sobre os direitos Das mulheres Que estão enfrentando O câncer de mama Roda aí A cartilha com os direitos Das pessoas com câncer Acompanha Adriele De 33 anos Ela foi diagnosticada Com câncer de mama Em 2018 Entrou na justiça Para tentar se aposentar Pelos meus direitos Eu teria O auxílio Seria a aposentadoria Por invalidez Porque eu não sou apta A voltar ao mercado de trabalho A advogada Especialista em direito médico Explica ainda Que o atendimento A pacientes com câncer Deve começar Em até 60 dias Após o diagnóstico Além disso As pacientes Diagnosticadas Com câncer de mama Que são contribuintes Do INSS Tem direito Ao auxílio doença E a aposentadoria Por invalidez Também podem sacar O FGTS E o PIS-PASEP Em alguns casos A paciente Também pode Quitar financiamentos Imobiliários Verificar se Está sendo recolhido A contribuição devida Para as mulheres Que trabalham Ou que contribuem Como MEI Ou como autônoma Porque é Uma situação Bem importante Que vai auxiliar Nesse momento difícil Nilda apresentou o laudo médico E conseguiu pegar o fundo De garantia Consegui adquirir Um imóvel Na época Com o valor Foi muito bom Em 2016 Foi criada Uma lei no Paraná Que deu A pacientes com câncer Que ficaram com sequelas Por causa das cirurgias O direito De comprar Veículos De fabricação nacional Adaptados Sem impostos O primeiro passo Para conseguir O benefício É ir até Uma unidade Do Detran E alterar A carteira De motorista Daniele Fez uma cirurgia Para retirar Um tumor Do seio Ficou com limitações Nos movimentos Do braço Conseguiu comprar Um carro Sem impostos Satisfatório De saber Que a lei Existe no Paraná E que está sendo Cumprida Efetivamente Mas exames Importantes Ainda não são Oferecidos Pelo SUS E nem tem cobertura Pelos planos De saúde Um exame importante São assinaturas Genéticas Quem tem acesso A esse exame Os estudos mostram Uma diminuição Em 75% Na realização De quimioterapia Esse exame Tira Essas pacientes De quimioterapia Desnecessária Alexandra Precisou pagar Cerca de 30 mil reais Em um desses exames Graças a Deus O resultado Deu O que a gente esperava Eu não precisei Passar pelas quimios Que era o que eu mais Tinha medo Nesses casos É fundamental A orientação De um advogado Sempre Se informar Em sites oficiais Buscar Ter certeza Daquele direito Para poder Lutar por isso Essa causa Conta com o patrocínio Do papel higiênico Do Eto Macio e resistente Ao mesmo tempo Ai gente Que lindo né E semana que vem Tem mais um episódio Dessa série Lembrando mulher Se conheça Se toque Se cuide Vai fazer a mamografia Olha eu conversei Com uma astrologista No começo da semana No nosso jornal da geral Ele me disse assim Que o câncer de mama Que é uma das causas De maior mortandade De mulheres no Brasil E no mundo Detectado no início Ele é perfeitamente curável Com uma taxa de cura Que ultrapassa 95% Ser detectado no início Quanto mais cedo Menos você vai sofrer O tratamento Vai ser menos invasivo Porque de repente Só uma Sei lá Uma quantidade De sessões Que você vai fazer De quimioterapia As vezes você vai retirar Só um pedacinho da mama Então assim Quanto mais cedo Melhor gente Melhor Então precisa se conhecer O especialista O mastologista É um médico especialista Em câncer né Ele me disse o seguinte Juliano O ideal é que a mulher A cada 15 dias Se ela quiser fazer todo dia Ela pode fazer Mas que a 15 dias Ela se toque Se necessário Vai a um profissional Vai a um ginecologista Vai a um médico Mas que a cada 6 meses Ela faça esse exame E tem aquela máxima né Carol A mulher quer cuidar do marido Quer cuidar dos filhos Quer cuidar da mãe Quer cuidar do pai E ela não se cuida Não pode cuidar E não vai sobrar nada de você Para cuidar dos outros Se é assim que você pensa Então você precisa se cuidar Não só no mês de outubro Outubro rosa É o mês do aléfico Mas cuide a vida inteira E a gente gosta muito de você E quer que você se cuide 2h48 Vamos falar do que? Amanhã tem A grande batalha De receitas Sétimo episódio É A gente tá bem animado Tá Muitas surpresas amanhã Numa nova fase da disputa Para saber Quem garante A primeira vaga Na semifinal Ô Carol Tem alguns spoilers Rolando aí né Tem gente Aqueles praços Maravilhosos Qual que você acha Que vai ganhar Tem duas receitas amanhã Lembrando que são doces Torta de doce de leite Isso Ou cueca virada gourmet Cueca virada gourmet O que tem essa cueca virada gourmet? Isso que eu quero saber Porque uma cueca virada É uma cueca virada Mas o que seria Uma cueca virada gourmet gente? O que será que tem De capricho nessa? É porque a cueca virada A gente falou ontem aqui É Uma massinha virada Uma massinha Ela tem um açúcar Uma canelinha É E essa é o que a gente conhece A tradicional Mas eu estou ansiosa Para saber amanhã Quem vencerá Você pode ir lá nos stories Arroba Batalha de receitas Que tem lá as fotos Para você também Poder votar E já dar uma Espiadinha Para ver Qual é Uma hora da tarde Amanhã Queria fazer um apelo Por favor Na direção da Rick Gente Manda o prato Para a gente Custa congelar Um pedacinho Dessa torta de doce de leite Por favorzinho E dessa cueca virada gourmet Por favorzinho Ajuda nós Nós esquentamos aqui A gente tem uma nova Cozinha gourmet Aqui embaixo Em Dubai Que dá para comer A cueca virada gourmet Na cozinha gourmet Olha que legal Imagina que legal A gente poder comer Essa cueca virada gourmet Na cozinha gourmet nova Ajuda a gente Ah por favor Ajuda Mas vamos lá gente Não só de coisas felizes Vive o mundo dos artistas Preste atenção nessa história Que é triste tá Fiquei chocada O ator Alex Baldwin Morreu com um tiro Ele matou com um tiro Matou A diretora do filme Que ele estava rodando Como assim ele matou A diretora do filme Gente Tito teria sido acidental Foi um tiro acidental É mas Uma tragédia né Uma tragédia O Alex Baldwin Estava rodando o filme E tudo está sendo investigado Mas a arma Era de verdade Que ele estava usando o filme Não a arma Gente Era cenográfica Só que a arma Cenográfica Ela também tem poder de tiro Eles tinham usado Essa arma Um pouco antes De uma outra cena Com um projétil E daí eles retiraram Os projéteis Mas ficou um no cano Dessa arma E aí quando ele estava lá Rodando a cena Ele acabou atingindo A diretora de fotografia Alina Hotkins De 42 anos E uma outra pessoa Também foi atingida Mas aí sem gravidade né Acabou indo pro hospital Mas tudo bem com ele Mas a Alina acabou falecendo Gente Não resistiu E assim Foi de helicóptero pro hospital Todo mundo ali Agora você imagina A cabeça do Alex Baldwin Naquele momento Porque assim né Ele está ali trabalhando Igual a gente aqui Estamos trabalhando De repente Eu mato você Com um tiro Gente E aí assim Mais louco disso tudo É que esse filme aí O Rush Está sendo gravado lá no México E é a história De um garoto E o avô dele Que no caso é o Baldwin Estavam numa fuga Depois que eles causaram Uma morte por tiro acidental Peraí Um tiro acidental Provocou a morte Dessa diretora Dessa diretora De fotografia do filme Isso É E eles estavam filmando O filme O enredo todo Isso Beira a fuga De um avô e do neto Depois da morte De um homem Por um tiro acidental Exatamente Meu Deus É muito louco isso Gente a vida Às vezes assusta a gente Você deve lembrar Dessa história né Há 28 anos Atrás O filho do Bruce Lee Morreu num set de filmagens Exatamente Numa tragédia dessas também O Brandon Lee Há 28 anos Eu estava vendo Um levantamento Da Rolling Stones Que fala de 43 Acidentes fatais Em set de filmagem Desde 1990 Em 31 anos É que a gente não sabe né Assim mas olha só gente É um número grande né É porque as vezes Vai ser divulgado A gente não está falando só de tiro Vai ser divulgado Carol As vezes a pessoa Despencou lá Mas assim Se for um ator Conhecido Vai ser Em Hollywood A gente tem Eu lembro de uma vez Que eles mostravam Não sei agora na pandemia Mas tinham 400 filmes Sendo rodados simultaneamente Então já pensou Quantos acidentes Acontecem É uma É um site É um local De uma grande obra Se a gente imaginar Não é mesmo Porque está acontecendo São várias pessoas Trabalhando Então vários acidentes Acontecem Mas esse trágico Coitado do Alec Baldo A gente não precisa nem Sentimentos da família Na diretora E a gente continua No mundo do cinema É isso Porque a coisa não está fácil Para ninguém gente Aquaman está na fila do SUS Aquaman parece que vai precisar De uma cirurgia nos olhos Que história é essa? Olha por sorte Esse acidente Como a gente estava falando aqui Dos acidentes que acontecem No teste de filmagem Ele também gente Sofreu um acidente Mas assim Graças a Deus É o ator que interpreta o Aquaman É aquele cara Como é que é o nome dele? Gente O Jason Momoa Vai falar que ele é bonito também Ele? Ele não é bonito Ele é lindo Ele é maravilhoso gente E aí ele vai passar por uma cirurgia Roda a explicação Que eu vou ficar aqui babando Vai Jason Momoa Astro e galã Que interpreta o Aquaman Nos cinemas Parece que não é tão inatingível Como o super herói da DC Comics Em uma entrevista A apresentadora americana Alan DeGeneres Jason Momoa Revelou que vai ter que fazer Uma cirurgia Ele disse que algo acabou Entrando no seu olho Durante as gravações Da sequência do herói submarino Trabalhando na produção De Aquaman E o Reino Perdido O ator lembrou Que está apanhando Nas cenas de luta Por isso Deu a entender Que as sequências Devem ter causado a lesão Mas parece Que não é só isso Ele mesmo disse Que a idade Se tornou um problema Aos 42 anos Ele disse que se tornou Um herói que está envelhecendo Estou ficando velho É o que está acontecendo Eu machuquei o meu olho Coloquei algo nele Que o cortou Daí tem que fazer uma cirurgia Estou com uma hérnia também Estou levando uma surra Mas vai ser um ótimo filme Vocês vão adorar Disse o astro Durante a entrevista Eu hein Isso se o filme Não acabar com ele antes Tá louco Jason Mamoa Gente Que maravilha Que bom Que não foi nada grave Está tudo bem Uma pequena cirurgia E já vai resolver Toma vinho Nada aconteceu com as atrizes Com as mulheres bonitas Tem que ir falando desse Quem atrizes? Quais atrizes? Pelo amor de Deus Um cara das cavernas Fala mal dele que vai Que vai vai Fala mal dele Qual que é o defeito Tem nome de cerveja desse Jason Bomboa Não é Bomboa Bomboa Não é Bomboa Não é E se for cerveja Eu gosto de cerveja Imagina se ele chamasse nome de cerveja Eu gosto de Bomboa Ah eu acho Só que ele foi muito pé frio nesse momento Aí do acidente Mas o que aconteceu? Eu tô lembrando um negócio Ok Eu dancei muito Aliás Jack Ainda bem O sucesso por favor De Aliás Jack Sobe o som Imagina se for Ressuscínio Fundo dos meus olhos Pra dentro da memória Te levei Amor você me tentou Nossa chefe Vou calar Eu te amei Como Jamais O outro Alguém Vai te amar Bom Se você quer continuar ouvindo essa música Mas agora na voz de outra pessoa Vini Vini Aquele que cantava Aquele que mexe a cadeira Mexe a cadeira Na beira da sala Fala um outro sucesso do Vini Mexe a cadeira E bota na beira da sala Agora um outro sucesso do Vini Hoje é festa Lá no meu abril Não, esse é latino Não é o Vini Esse é o latino Tem outro sucesso do Vini? Mexe a cadeira Não Emporra sua fala Na beira da sala Bom, enfim Os dois estão unidos agora A banda L.S. Jack Agora tem Vini No vocal Pra não falar que você tá puxando o saco aqui Ah Um outro sucesso do L.S. Jack Que não seja a Carla Vamos ver a matéria, gente Ah, mas eles se juntaram No encontro Teremos uma banda de Vini E L.S. Jack Uma banda que já nasce com dois sucessos Isso mesmo Olha que legal E eles falaram que vão tocar E os clássicos Tanto do Vini Quanto do L.S. Jack Nossa Todos os clássicos Vamos ter duas músicas no jogo Vai demorar 15 minutos o show Legal, né? Mas vamos ver a matéria L.S. Jack e Vini A dobradinha pop rock Começou com música nova E uma enorme repercussão Pena que negativa Tudo por causa de uma infeliz coincidência Lançamos a música E tipo dois, três dias depois Decretado quarentena Aquela coisa toda do confinamento E a música chamava-se Esquece a solidão e sai A gente gosta muito da música Tinha nada a ver com a pandemia, né? Mas infelizmente Esquece a solidão e sai Foi um péssimo conselho Não foi isso, tá, gente? A gente não estava aconselhando Ninguém sair Muito pelo contrário A gente ficou isolado Não sei quanto tempo, né? Mas até mesmo o tropeço E as críticas Esses jovens cinquentões Encararam com bom humor O propósito da gente se juntar E fazer música é muito bacana Porque é o mesmo que Garotos fazem Quando tem, sei lá, 17 anos E querem se juntar Para fazer som Para tocar E é assim, se divertindo Que eles vão reconquistando O público Você geralmente Quando você Tira uma peça Que é importantíssima Que você tira Que essa peça sai No caso, o Marquinho O cantor A cara da banda Isso é uma coisa que mexe muito Tem uma voz marcante Nossa vontade era muito grande De ter esse projeto Estaríamos dispostos a enfrentar qualquer coisa Em nome do que a gente acredita Mas foi lá em cima Mas foi muito simples Caramba, cara Eu já queria ser Problemático Tanto as pessoas Compraram o barulho Quanto o Marquinho Nos apoiou Ele me ligou um dia E falou assim Falou Pô, Vini Fico feliz Que você tenha Estou tocando com o LSG Que tenha sido você Que tenha feito esse trabalho Com ele Fico feliz E eu me sinto lisonjeado Porque o Marquinho é um amigo da gente E uma velha parceira do Vini Também está na torcida Eu torço muito por você E eu sei que nós vivemos algo muito valioso lá atrás Que teve muita importância para as nossas carreiras artísticas Mas o recomeço, o novo tempo é muito bom E gratificante Muito amor, muita sorte, muita luz Você é um talento Você é uma estrela Se o sucesso for tanto quanto nos anos 90 É diferente, né? É diferente Hoje é uma celebração Mais do que nada, né? Nessa época a gente estava começando Estava plantando ainda A gente estava disputando cabeça a cabeça com outras bandas A gente precisava de muito espaço na mídia De espaço no rádio O que pouca gente sabe É que esse encontro não é de hoje A verdade é que a história dessa banda E desse cantor Tem muita coisa em comum A primeira música, Estourada, do Vini Foi em 1997 Quase na mesma época que o LS Jack bombou E essa foi só a primeira coincidência Depois eles foram para a mesma gravadora Viraram grandes amigos Caminharam sempre juntos Em estradas paralelas Mas com muitos cruzamentos A música de nome LS Jack Do primeiro disco da banda Foi composta pelo Vini E eu fiz no avião Eu fiz assim, mentalmente, né? Acontece às vezes E quando eu cheguei lá Eles já tinham acabado de gravar o disco Praticamente, né? E aí eu mostrei Eles curtiram e gravaram Para minha surpresa Depois foi até Tema de novela Tocou pra caramba Desde que essa música existiu Ela entrou no nosso show E ela faz parte do final do show Porque ela, exatamente Essa atmosfera, assim, feliz Contagiante E ela tem uma A gente gosta de finalizar o show Exatamente com esse espírito, né? Um espírito alegre, assim Mas as composições da banda São feitas agora Num pequeno estúdio Na zona sul do Rio de Janeiro O Cafofo Eles já gravaram até um EP Aqui dentro Essa galera parece viajar no tempo Rapaz, eu tô parecido Até comigo mesmo no clipe Lá de 1997 Que era cabelão E aqui, o que vocês já construíram Nesse espaço? O show, por exemplo Nós ensaiamos inteirinho já Tá pronto Barba, cabelo e bigode A gente só precisa agora Da data De vocês lá E da gente no palco E dá pra dar um spoiler Do repertório? Com certeza vai ter Parte do repertório do Vini Parte do LS Jack E tudo que a gente tá aqui Desenvolvendo aqui Nesse caldeirãozinho Mas fiquem tranquilos Os clássicos Não vão faltar Do LS Jack E do Vini Eu tô ansiosa Queria que tivesse um show aqui Carol, duas coisas que eu tava esperando Acabar com a pandemia O LS Jack e o Vini Voltarem juntos Pra tentar mexer a cadeira Que loucura Imagina se tivesse chamado latino Pra cantar juntos Que beleza Gente, três músicas E assim é tudo certo Três Eu vim falar com o pessoal do Pio Box Que é voltar também É papo de jacaré E os virguloides também Chama, chama o papo de jacaré No Pio Box Virguloides Que vem aqui Nessa bomba Onde mais Acharam um bagulho No banco de trás Ó, já tem cinco músicas Já dá pra fazer um show Se de um papo dessa galera aí Vamos falar sério agora, gente Ó, daqui a pouquinho Daqui em segundos Tem a nossa Vitrola Venenosa Esquecemos até de chamar Sexta-feira tá muito musical E por falar em Vitrola Venenosa A gente vai receber aqui Um divulgador Extremamente conhecido Pelas celebridades Hoje em dia É tudo pela internet Mas antigamente Os divulgadores Bateiam na porta das TVs Trabalhavam nas rádios Porque ele já trabalhou Com o Moacir Franco Com o Sula Miranda Ai, eu amo o Sula Miranda Ele é o meu caminhoneiro A rainha dos caminhoneiros Irmã da Gretchen Nossa Irmã da Gretchen Tudo bem que ela não gosta De contar muito não Não gosta de falar E a irmã da Roberta Miranda Também não, né? Não, não gosta de veranda não Beleza Daqui a pouquinho O Valcouco vai estar com a gente, tá? Queridinho das estrelas Já, já Porque agora pode rodar a vinheta Porque é hora de Brincadeira Qual seria o tema Da nossa brincadeira Hoje Da nossa vitrola musical Ela é temática Ela é temática O tema O tema hoje é o que a gente diz Você sabia que é um estilo musical? O brega Lógico Um estilo musical, gente O Reginaldo Rossi Exclusivamente Para Almir Rogério Para de falar Que daqui a pouco você vai estragar a brincadeira É mesmo? Não tem tantos assim? Tem uma brincadeira que canta brega Como funciona a vitrola venenosa Nós mostraremos emojis Que tem um trecho da canção O título da canção Geralmente são emojis que tem aquele título em código Porque Carol Romanini E quer complica a gente quer complicar a sua vida Mas eu e você estamos juntos e você vai acertar A música está fácil, gente Só que assim Foi difícil de encontrar emojis Já vou avisando Não quero ninguém brigando comigo depois Atenção Primeira canção da vitrola venenosa de hoje Pode encher a tela Põe na tela Tem uma mãozinha apontando Um coração Coração batendo Um calendário que fala do dia 24 É, não necessariamente é dia 24 É uma noiva Uma noiva Uma carta Sim E um aviso de atenção Isso mesmo, Juliana Parabéns Perigo Você acertou Qual é a música? Qual é a música? 991-210893 991-210893 Você tem ideia de qual é esta canção? Conhecida? É conhecida É um trecho da música Não é o nome da música É um trecho da música Vamos lá Tem uma mão Um dedo apontando Para um coração batendo Um calendário Uma noiva Uma carta E um sinal de alerta De perigo Sei lá Isso Qual é a música? Um aviso ali, né gente Qual é a música? Um aviso ali, ó, no final É um aviso no final? Quer casar comigo? Não Não é Não é quer casar comigo Não é Não é quer casar comigo Pode dividir a tela, por favor Atenção, atenção Convite de casamento Não, não é No dia do seu casamento Não, não é também Não é É, atenção, hein Tem uma pessoa falando aqui Ah, eu sou péssima para desvendar Não, as casicas da Carol também sou É uma música do Reginaldo Rossi Estou falando aqui Qual, pelo jeito, é a música do Reginaldo Rossi Pela cara que ela fez Qual é a música do Reginaldo Rossi? Maestro, uma música Uma música Uma nossa, maestro É, atenção, atenção É nota Ainda não chegou nada aqui Estou falando de Mil Corações De Jane Giovanni MC Jorginho Não, não é É o MC Jorginho Um beijo Ele está sempre assistindo a gente Qual é a música? É, é, tá legal Tá legal, tá legal Já mandaram outra aqui Ela encasquetou Que quer casar agora Mas eu estou veiando Que estou saindo fora Faz 14 anos Que a gente namora Não E ela encasquetou Que casar agora Não é Essa música Não é Ó, ninguém está acertando a gente Se ela falou que é Reginaldo Rossi Põe aqui na tela Para o meu tio, por favor Qual é a música de Reginaldo Rossi Que tem estas dicas? Olha aí Olha a música Garçom Alguém falou? Ou você que está estragando? Falou aqui, garçom Fala garçom 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 não é um aqui agora Vamos jubilar? Vamos jubilar? Vamos jubilar? Revelar, maestro Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Para me avisar Deixou em pedaços O meu coração Valeu, mostra lá pra gente A gente mostra aqui a dica Olha lá Esse até que foi razoável Mas vamos lá Esse está bom Meu, ó Saiba que o meu grande amor Hoje Hoje no calendário Vai se casar Mandou uma carta Para me avisar É o avisar Eu nem que está um alerta Mas beleza Mas você falou Um aviso de alerta Isso mesmo Um aviso Não foi das piores não Próxima música da Velenosa de hoje Mais uma brega Essa está um pouco difícil 3 e 10 Já já tem o Couto aqui O divulgador O que é o Couto aqui É o Couto aqui na Velenosa Ao vivo com a gente Eu vou perguntar se ele não quer me divulgar Será? De repente das celebridades Das estrelas Mas ia divulgar Ajuda hoje No canto também, gente Olha lá Põe na tela Olha lá Música de hoje Cidadão grita Eu Tô de olho Sorriso Eu Tô de olho Tem uma espanhola dançando E tem o símbolo do infinito Sim, ó Vou falar Não é infinito Não é infinito O que é esse símbolo? Sempre Ah, se criou O símbolo é pra sempre Qual é, gente? Essa canção da Velenosa Pode ser também Sem parar Muito obrigado a você Que está com a gente No YouTube Já está a música aí Sim, irmão Cidney Magal Solta a música Só porque a Fabiola gosta Do Cidney Magal Ela já soltou a resposta Muito obrigado a você Que nos vê no YouTube Muito obrigado a você Edson O nosso Edson Gamp O Edson tá correndo Muito obrigado Vou falar qual é a música Para as pessoas em casa Leu o Tempe Leu o Tempe Deixa eu falar Aproveitando Qual é a música? No próximo bloco A gente vai receber o Valconto Vai receber o Valconto E é o queridinho das celebridades Não sei se você é de casa De repente Ou que está com a nossa companhia Pelo YouTube Já tentou acertar Mas infelizmente Não deu tempo De a gente mostrar A sua opinião Mas é isso mesmo Eu quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero ver o seu corpo dançar Sem parar Põe de novo Para a gente confirmar Se é isso aí mesmo As dicas na tela Por favor Para essa canção De Sidney Magal Sem parar Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero ver o seu corpo dançar Sem parar Ah tá Aquele símbolo do infinito É o sem parar Sem parar Pode ser sem parar Pode ser sem Por que você não pôs Uma praça de pedágio ali Sem parar Eu pensei também Mas aí ia ficar mais difícil Vocês iam me julgar mais Do que vocês iam me julgar Vamos me julgar rápido É intervalo? Não vai ter a terceira vitrola? É isso? Não Porque a gente vai ter daqui a pouco O Valconto Que é o queridinho das celebridades Eu quero saber O que eu preciso Para ser uma celebridade Eu quero saber Você é igual a Sula Mirana? Não Você tem o talento de Moacir Franco? Você rebola como Gretchen? Então eu acho que você não deve ser uma celebridade Ah tá bom Vamos ficar aqui Não sai daí tá Já já a gente volta Em Pouforosa Estamos aqui sabendo dos bastidores Conhecendo um pouco Mas fica assim Carol O fato é que Eu já conheço o Valconto de muito tempo Mostro o Valconto de ataque no estúdio O Val Ele tem uma ligação muito grande Com algumas celebridades Porque ele vem de uma época Carol Em que a gente não tinha internet Para divulgar artista Mas tinha no trabalho que era isso Era aquela coisa de pastinho debaixo do braço Bater na porta Bater na porta de rádio De TV Bater a porta na cara da gente E no momento em que muitos artistas Bombaram Esses que hoje ainda estão em evidência Por exemplo Sula Miranda Rainha dos Caminhoneiros Ai gente Eu gosto da Sula Você foi o Val Você foi o praticamente Oi 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 Divulgador da Sula Quando ela estourou Durante 30 anos Eu fui divulgador da Sula Miranda No Paraná Não só no Paraná Outros estados também E não era CD Era disco Disco vinil Você recebia aquelas caixas de disco E você tinha que levar para as rádios os discos A rádios tocavam a partir desses discos É gente Claro que não o computador Que ficava tudo no bar E não podia o artista O artista quando estivesse gravando o disco Ele não podia errar Ah é? Já era de cara Ele tinha que cantar direto ali E se ele errasse Tinha que começar tudo de novo Não tinha essa coisa Que hoje eles conseguem ajeitar O Val Tinha que ter bocó Para poder cantar Não é hoje esses artistas Vamos dizer Que são feitos em estúdio Porque hoje A maioria é feita em estúdio O que é editado né Assim a voz Tem imagem do Val aí com a Sula Põe pra gente aí por favor Tem um vídeo dele com a Sula Miranda E a Sula que era A irmã da Gretchen Era não Ela é ainda Ela é Ela é Mas assim Ela escondeu um pouco disso Olha que delícia Olha lá Fazendo estrada com ela aqui no Paraná Graças a Deus Vocês estão no Paraná nesse dia No Paraná Muito bom da Sula Melhor divulgador do Brasil Melhor amigo Melhor tudo Melhor radialista Obrigado amor Sula vamos O Val E vocês conversam até hoje Sim Minha amiga Mas traz ela aqui na hora da Venenosa Nós não perdemos contato de maneira nenhuma Porque a amizade Ela tá acima de qualquer coisa né Aham Então ela é uma opção muito incrível Muito maravilhosa Ah e traz ela aqui Quando você conversar Fala Já ficou o convite pra vir pra cá A gente A gente Sabe que você também trabalhou com outros artistas Porque assim Com a Sula você tava diretamente ligado Mas Moacir Franco Você chegou a fazer Moacir Franco No Moacir Franco eu fiz divulgação no Paraná dele também aqui no Paraná durante algum Tempo E oitenta e oitenta e oitenta e nove Olha a gente tá com o tempo acabando Mas eu quero saber Você acha que tem alguma chance de eu ainda ser uma celebridade? Querida Eu vou falar o seguinte Eu vou ao culto Eu vou ao culto tá Deixando o lado do divulgador E falando do meu outro lado né Você tem uma estrela muito linda que brilha sobre você Mas você tá do lado de uma pessoa Mas você tá do lado de uma pessoa aí ó Que muito pronto será convidado pra rede nacional Olha que babado Eu vou falar essa Seu celular PT Renove meu contrato aqui da RIC Segunda-feira a hora da Vena Nossa Volta Volta Muito obrigada pela sua participação Faz a sua Volta Volta de Rolândia Volta de Rolândia Isso Beijo na Rolândia Beijo na Rolândia Beijo na Rolândia Beijo na Rolândia Volta nas redes sociais Um beijo Gente na rede social aí Volta na semana Beijo Leva a vida leve Volta na semana que vem Você é você livre tarde Cheia de mania Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer 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 Obrigado.